Vamos lá, então a gente tava aqui pendente de fazer esse cerco de Bordeleau, na última live que a gente parou, né? E esse cida de mod que compensa você atacar por aqui, porque aí tem um bastante espaço pra você usar projétil, se você conseguir controla o pátio ali, né? Então a gente vai atacar por aqui mesmo. É contra a orcs mais uma vez, então vai ser aquele mesmo rolê dificultoso, né? Pra gente conseguir fazer alguma coisa até entrar na cidade com os camelos. Aí vamos lá. E a Toei provavelmente deve estar machucando o Roles. Aqui os camelos podem fazer alguma coisa, talvez, hein? Os sniper. Deixa eu ver. Mano e besta servem. Muita e mágica. O vento descer vai me currar. Isso vai ser assim. Como o vento descer. Muitos guerreiros. Tá meio um trânsito de cabelo aqui, né? Mas... Invoca a ninfa da água, que ela consegue curar. Como a sanda e o vento. Mano e besta servem. Para mim. Vai dizer que tá tendo impeachment do Alexandre de Moraes. Vai ter sim, confia. Só mais 72 horas. Servantes do Sultan, nós estamos na cesta. Para frente, soldados. Para o Jin. Movirem, dogs. Se você quiser. Nós estamos aqui. Está ali de cima Sim, Sultana Sim, Sultana Sim, Sultana Forwards, Sultana Warriors of the Sands I'm gone I'm gone Man and Beast served Segurei elefantinho Yes, Sultana End them Summoning to part three Mach-7 Agree Servants of the Sultana We stand as stone Lord and Master Move dogs To battle To serve Like the desert The Sands will swallow them For the Djinn Sands consume them Mounted Warriors Warriors of the Sands For the Djinn Sands consume them We serve Move dogs Forwards, Sultana Give them no power I'll make it so Man and Beast serve Forwards For the Djinn To me As sure as the sun passes To me To me Yes, Sultana We serve Mounted Warriors If you will it Man and Beast serve It shall be so Devoted to Araby Lord and Master What is my Sultana command? Like sand and wind I will crush them Whistler I don't know how to play this game 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 For our Sultana For the Djinn Yes, Sultana Like the desert world It shall be so Warriors of the Sands Yes, Sultana As my Sultana commands Like sand and wind As my Sultana commands discarding Man and Beast serve And I will carry out my Elefish An horse Apoio! Apoio, soldados! As pães vão se assustar! O que é meu sultan? Como a pãe e o vento! Apoio! Os pães vão se assustar! O que é meu sultan? Os pães vão se assustar! Os pães vão se assustar! Para mim, ataca! O homem e os pães servem! Como o vento de deserto! Para batalhar! Para celular, eu não jogo para celular, não. Nunca gostei de jogar em celular, na verdade. Apoio! 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 Apoio, sultan! Vai ser assim! Como o meu sultan comandante! Devolvido ao arame! Unidade de armazenamento, sultan! Apoio, soldados! Como a pãe e o vento! Apoio! Deixa o sniper trabalhar enquanto estiver circulando aqui! Vai ser assim! Senhor e mestre! Acabo com aquele cara ali... E aí volta, volta que está vindo uma galera aí. E aí? 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 Pode ser com o Magia dos Djinns? Chegas? Aí? E aí? A Mirage ajuda bastante E você vai ter também Esse cara aqui que aumenta as baixas capturadas pós-batalha E mais um para esse daqui Estou montando o exército aí caso precise né Por causa está chegando aqui dois turnos Não vai afetar a gente inicialmente direto Mas ainda assim pode ser preocupante Seria bom pegar uns snipers nesse final aqui Vamos ver o que os elves vão aprontar agora Vamos ver o que os elves vão aprontar agora Muito bom Vai estar aqui Acesse as tropas. Finalmente o demônio quer conversar comigo. Vamos fazer amizade sim, velho. Preferite a gente atrapalhando meus inimigos do que me atrapalhando. Vamos fazer a gente as quebre nossas verificações para receber sua vida. Vamos fazer a gente, então eu vou um Smith Churchでしょう. Vamos dar embaixo. Submium foi para a gente para sessão de te groom, E tomou hein, olha Tomou feião 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 Tomou feia 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 Tomou feia